Esse aqui é um transmissor de energia sem fio, ele é construído por uma lima, está ligado a uma bateria e eu vou passar aqui o, no caso, o polo positivo da bateria, eu vou passar na lima fazendo uma ida e volta criando assim uma oscilação nos elétrons. E ele vai operar a uma frequência de 1 a 30 kHz e ele consegue transmitir energia sem fio. Vamos ver. Vamos observar agora o que acontece, a Camila vai filmando, no centro da bobina, observe se eu colocar fazendo o ângulo de 90 graus, que não vai ter, por quê? Porque aqui o cosseno de π sobre 2 é zero. Agora, se afastando, agora pulsos. Vamos pegar agora um pequeno LED, para a gente verificar. Observe aqui o capacitor, esse capacitor aqui é de 0,1 nF, então quando você fizer, não precisa de, apenas feita por bobinas e um capacitor. Então, você pode criar a sua própria transmissão de energia sem fio, muito simples de se fazer. Se você quiser escutar no rádio, basta você colocar na FM ou na M, você vai escutar essas ondas. Um, dois, três, 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 quatro. Então, como é que funciona esse negócio aqui? O que eu queria explicar para vocês hoje é justamente sobre o que é, como é que ele funciona. Bem, basicamente a gente tem essa ideia aqui, que a bobina, ela vai criar um campo magnético, e esse campo magnético, nessa bobina aqui, na bobina emissora, vai ser dado por mi zero, mi zero, que é a terminidade magnética, pelo vetor de polo magnético, 2π sobre z³, onde o vetor de polo magnético é N, que é o número de espira, certo? vezes I, que é a corrente que está passando nele, a área. Então, como é que funciona o oscilador? Bom, o que é um oscilador, pessoal? O condensador, que na verdade é esse capacitor aqui, é o capacitor que está lá, o condensador, que é o capacitor, se comporta como um gerador, que fornece à bobina a corrente I. Mas quando ela tende a se descarregar, a bobina, pela autoindução, provoca o aparecimento da corrente em sentido oposto. E novamente, carrega o capacitor, porém com cargas opostas, as iniciais. Então, temos um exemplo bem prático aqui do que seria o que eu estou falando. Aqui está o circuito, na verdade, o oscilador, que vai ser construído por um capacitor e um indutor. Esse liga e desliga dessa chave, dessa corrente contínua, vai criar, vai fazer com que esse capacitor carregue. E ele carregando, ele vai provocar nesse indutor um campo magnético, o aparecimento de um campo magnético. Ora, mas aí se você desligar pela autoindução, essa bobina vai mandar uma corrente no sentido contrário. E aí esse liga e desliga, você vai ter o quê? Uma onda eletromagnética se propagando pelo espaço. E o receptor vai entrar em ressonância com o emissor, por ter as mesmas características, né? No caso, aqui, um capacitor e um indutor. Aqui você pode observar que essa onda eletromagnética, ela se propaga com a velocidade da luz, que é dada sobre 1 sobre a raiz quadrada de Y0, Y0. Aqui está uma onda eletromagnética. A onda eletromagnética é mais ou menos o que está aqui, um campo magnético perpendicular ao campo elétrico. E a direção de propagação dele é a velocidade da luz. Então, para você fazer, você pode fazer muito simples experimento, você só precisa de uma bateria. Você vai fazer aqui 10 voltas numa bobina. Vai colocar um capacitor de 0,1 nanofálder, né? Numeração 104. A numeração dele na venda comercial é o 104. Uma lima, certo? Para o receptor, você vai ter que fazer a mesma característica. No caso aqui, eu posso colocar mais, mas tem que ter o capacitor. Certo? Que é para poder entrar em ressonância. Aí você pode verificar que funciona. Não precisa de um transistor para amplificar. Muito simples esse transmissor rudimentar. Basicamente, eu poderia dizer que é o mesmo que o RETS fez. Mais vídeos que nem esse você encontra no meu canal no YouTube. Falou, galera! Um abraço! E aí E aí E aí